Coringa Delírio A2 se tornou, na verdade, um fracasso A3. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo a que também sabia? Este artigo foi revisado por historiador libertário, escrito e narrado por mim em quinta essência. O filme Coringa, lançado em 2019, foi um sucesso inquestionável. A obra, que conta a origem daquele que é considerado um dos maiores antagonistas do universo da DC Comics, custou meros 55 milhões de dólares, uma mixaria para filmes de quadrinhos nos padrões atuais. Contudo, o filme arrecadou mais de 1 bilhão de dólares ao redor do globo, mesmo tendo recebido uma classificação para maiores de idade. Além disso, Coringa ainda concorreu a uma penca de Oscars, com o ator principal Joaquim Phoenix, recebendo uma estatueta dourada por seu papel. Em resumo, o filme foi um sucesso de público e de crítica. Era inevitável, portanto, que uma continuação fosse feita, embora o primeiro filme não precisasse necessariamente de uma sequência. A Warner, produtora do longa, não deixaria essa mina de ouro em paz. Mas foi aí que a treta que, eventualmente, levaria ao fracasso da continuação começou. Ao que tudo indica, o diretor do primeiro filme, Todd Phillips, não queria fazer uma continuação para sua obra, que, segundo sua própria avaliação, era uma história fechada. Especula-se também que ele não ficou nada satisfeito com a glorificação de seu anti-herói no primeiro filme. Fala sério. O orçamento total da continuação foi realmente muito mais generoso, algo na casa dos 200 milhões de dólares. Contudo, a presença de Lady Gaga no projeto levantou logo de cara uma questão fundamental. Será que ia ter música nesse novo filme? E bem, depois de lançado no cinema, não dá pra negar. Coringa 2 tem muita música, sim. De fato, os trailers já deixavam claro para todos que o filme seria um musical. Só que ninguém estava preparado para as intermináveis e enfadonhas 15 músicas entoadas a todo momento pelo casal principal. De qualquer forma, apenas o risco de a continuação do filme solo do Coringa ser um musical foi o suficiente para tirar a empolgação de muita gente. E as revisões de bilheteria de estreia demonstram isso. Primeiro, as análises apontavam para um resultado de estreia na casa dos 100 milhões de dólares, e isso apenas nos Estados Unidos. Contudo, conforme a data de estreia se aproximava, esse valor foi revisado para 70 milhões e, por fim, para 50 milhões de dólares. Sim, metade da estimativa original. O resultado, porém, foi ainda pior. Coringa Delírio A2 estreou fazendo menos de 40 milhões de dólares nos Estados Unidos, de um total de 121 milhões de dólares mundiais. Pode até parecer muito, mas a verdade é que, dado seu orçamento, esse filme precisa fazer pelo menos meio bilhão de doletas para se pagar. Ou seja, há um longo caminho pela frente. Agora, veja a comparação entre esse resultado e o de outros filmes do gênero para você perceber o tamanho do buraco. O primeiro, Coringa, arrecadou 96 milhões de dólares só nos Estados Unidos, em seu final de semana de estreia. De fato, ele foi um sucesso fenomenal, mas grandes fracassos de crítica e público também se saíram melhor que o dueto protagonizado por Joaquim Phoenix e Lady Gaga. The Flash largou nas bilheterias com 70 milhões de dólares, enquanto que Madame Thea arrecadou 41 milhões de dólares. Sim, esse é o tamanho do flop de Coringa 2. É claro que alguém pode afirmar que em algum momento, nas próximas semanas, o filme pode conseguir se recuperar. E exemplos recentes, como o da animação Elementos, mostram que isso é sim possível. Porém, esse não parece ser o caso da sequência do Coringa, devido ao problema do boca a boca. Não só a repercussão nos meios especializados tem sido ruim. O público que se arriscou a ir ao cinema tem massacrado a obra de Todd Phillips. A nota de Coringa 2 no CinemaScore, um agregador de avaliações de espectadores, é simplesmente catastrófica. Numa escala que vai de A a F com graduações, o filme marcou uma pífia nota D. O pior é que nessa escala nem tem um E. Ou seja, o filme está apenas um degrau de ser classificado como uma grande bomba. Já no agregador post-track, em que os filmes podem receber de 0 a 5 estrelas, por parte dos espectadores, Coringa 2 conseguiu apenas meia estrela. Então, o futuro desse filme nos cinemas não parece ser muito promissor. E o pior é que, ao que tudo indica, esse também não vai ser um daqueles filmes que o público odeia, mas a crítica adora. Porque a crítica também não comprou esse barato. No Rotten Tomatoes, tanto a avaliação do público quanto da crítica gira na casa dos 30%, ou seja, trata-se de um fracasso total. É desnecessário dizer que os números do primeiro filme são absurdamente melhores. Que Coringa 2 já é um grande flop, que decepcionou os fãs do primeiro filme, vai naufragar nas bilheterias e vai se juntar ao rol das continuações que ninguém pediu e ninguém gostou? Isso é um fato. Mas onde entra nessa história o tal filme cristão mencionado no título deste vídeo? Bem, estamos falando de um filme que talvez você nem conheça, mas que está fazendo certo o rebuliço no mercado cinematográfico. Trata-se da obra A Forja, O Poder da Transformação. Um filme que retrata a jornada de um jovem que, por meio da ajuda de um mentor e de muitas orações, busca dar um sentido à sua vida. A Forja não ocupa tanto espaço na mídia. A verdade, porém, é que esse típico filme cristão norte-americano liderou as bilheterias brasileiras na semana anterior ao lançamento de Coringa 2. Aliás, o filme cristão continua com uma ótima bilheteria, figurando em segundo lugar, perdendo apenas para o palhaço cantor, tendo levado mais de 600 mil brasileiros ao cinema. A Forja, ao contrário do que deve acontecer com Coringa 2, cresceu após a primeira semana, um aumento de 112% na bilheteria brasileira. Até o momento, a Forja já arrecadou 30 milhões de dólares ao redor do globo. Isso parece pouco se comparado ao valor que Coringa 2 certamente vai arrecadar. Contudo, a verdade é que o filme custou apenas 5 milhões de dólares para ser produzido. Então, faça as contas para ver quem vai lucrar de verdade nessa história. Mas a vantagem não para nos números. A aprovação de A Forja é muito superior à de Coringa 2. O drama cristão tem uma nota a mais no cinema score e 5 estrelas no post-track, duas notas máximas. Já no Rotten Tomatoes, o filme acumula 73% de aprovação por parte da crítica e absurdos 99% de aprovação por parte do público. É sucesso que se fala? Mas afinal de contas, o que explica essa discrepância de resultados? Em diversas oportunidades passadas, nós falamos sobre fenômenos semelhantes aqui no canal. Um filme de baixo orçamento que desbanca uma grande produção de Hollywood. E em todos esses casos, a explicação reside no mesmo fator. O mercado. A coisa é simples de entender. Alguns filmes entregaram o que o público queria ver e outros não. Os filmes do primeiro grupo lucraram e fizeram sucesso. Os filmes do segundo grupo foram fracassos retumbantes. Coringa 2, ao que tudo indica, foi feito para desconstruir a imagem do anti-herói que foi criada no primeiro filme. Ou seja, na prática, os realizadores da continuação decidiram entregar para o público o exato oposto do que motivou o sucesso do filme original. A mudança atingiu até mesmo o estilo da obra, que se tornou um desnecessário musical sem graça. E, como inúmeros casos nos mostram, o público é implacável quando se sente traído. Fora esse exemplo, existem inúmeros casos em que a ideologia, a saber, a lacração, foi colocada acima da qualidade do material apresentado ao público. Fracassos como o do mais recente Indiana Jones, Matrix 4 e as Marvels demonstram isso de forma clara. Por outro lado, filmes com matemática mais leve e descompromissada, como Deadpool e Wolverine, ou continuações que não traíram o original como Divertidamente 2, tiveram resultados expressivos nas bilheterias. A verdade é que, seja no cinema, seja na indústria ou mesmo no comércio varejista, o mercado é implacável. Todo aquele agente econômico que conseguir atender de forma suficiente o seu público, sem gastar recursos escassos em demasia nesse processo, vai ter sucesso, ou seja, vai ter lucro. Quem falhar nessa intenção vai ter prejuízo. E nesse caso, não importa se esse agente econômico é um grande estúdio de Hollywood, ou uma pequena produtora com um viés cristão. As leis do mercado funcionam da mesma forma. Talvez, apenas talvez, as pessoas estejam cansadas de gastar seu suado dinheirinho no cinema, pra assistir aos delírios autoindulgentes de cineastas que se veem como um primor da genialidade. Talvez, as pessoas só queiram ver histórias de superação, esperança e fé, porque isso lhes dá alento diante das dificuldades do dia a dia. Ou talvez, elas só queiram o bom e velho escapismo. Algo muito satisfatório e bem-vindo na correria do cotidiano. Coringa Delírio A2 demonstrou ser, na prática, um delírio a três. O do diretor Todd Phillips, o do Joaquim Phoenix, que aceitou voltar para esse projeto, e o do estúdio, que depositou uma grana num projeto que não fazia o menor sentido. O resultado está aí pra todos verem. Mais uma vez, o cinema lacrador de Hollywood foi responsável por nos dar uma excelente aula sobre como funciona o mercado, mesmo em se tratando de cinema. A grande pergunta que fica é, será que os executivos do cinema vão aprender essa lição antes de falir por completo? Obrigado por sua audiência. Este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! E aí E aí E aí O que é isso?